Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou professora de educação física e praticante de esporte de raquete, né? Em específico, assim, esporte de raquete com peteca que não são tão conhecidos, tá? Como o badminton, que agora é um esporte olímpico, o crossminton, como a nossa amiga Aline lá falou, e um outro recente agora que é o badminton. Eu tenho uma empresa que se chama Clube Raquete, essa empresa ela trabalha com organização de eventos esportivos e com prestação de serviços nesses esportes de raquete, né? O meu projeto aqui é o Connect Movie, esse Connect Movie seria um aplicativo para smartphone, que a ideia dele é conectar as pessoas através do movimento, né? Como que surgiu a ideia do Connect Movie, né? Eu sempre pratiquei esses esportes aí que não são tão conhecidos e sempre fui para o parque levar o esporte para divulgar. E aí nessa divulgação da prática espantônia livre no parque, eu fui percebendo que as pessoas, muitas vezes que estão no parque, elas se interessam pela atividade, que elas não conheciam porque não têm acesso. E aí a gente é super receptivo e elas começaram a ver e praticar o esporte. E também um colega que chegou com um aplicativo que chama Couchsurf, que é de intercâmbio, ele colocava dentro dos eventos desse aplicativo o evento Couchsmenton e apareciam pessoas e as pessoas praticavam e gostavam. Então a ideia mais ou menos surgiu disso, né? Então qual que... e quando eu sou professora também de badminton e aí eu vejo, assim, eu vou percebendo o que faz as pessoas permanecerem também na atividade física, né? Ou não... me perdi agora que não... porque que elas não praticam? É falta de tempo, o custo e motivação. Então a ideia do Connect justamente é isso, é mapear as atividades que estão nas imediações das pessoas para customizar a questão do tempo, essas atividades que na grande maioria podem acontecer em parques ou lugares alternativos como hoje acontecem em diversos locais, atividades também diferentes que fogem das atividades tradicionais de academia. E em questão da motivação é que esse aplicativo no Conectar as Pessoas eu vou pôr também em contato o profissional com a atividade, né? As pessoas que vão baixar o aplicativo, elas vão conhecer as atividades que tem nas imediações ela vai poder ver o profissional que está ali atuando, valores e até um feedback das pessoas que já são praticantes, tá? Deixa eu ver o que mais aqui... Bom, o meu concorrente seria o Jim Pass, por exemplo, que já é bem conhecido só que o Jim Pass ele atende especificamente mais academias, né? E aí o que eu falo naquela questão da motivação de trazer a pessoa para a atividade física é, pelo aplicativo, ela vai ter uma interação com a... Ela vai ver o professor, ela vai ver o feedback vai ser diferente de uma coisa de eu saber que naquela academia ali perto o preço é tanto, mas eu não tenho uma interação social, tá? Basicamente é isso Esse meu projeto, na verdade, é uma ideia Aí é quando eu passei a fazer parte aqui do curso eu fui amadurecendo um pouquinho a minha empresa seria... começou só comigo agora eu consegui convencer uma amiga no decorrer do curso que ela esteve presente aqui, hoje ela não pôde vir e... basicamente eu acho que é isso, né? A ideia Foi uma experiência muito bacana eu me inscrevi assim sem ter muito uma ideia do que ia acontecer eu tinha uma ideia de projeto, né? E aí eu pude amadurecer bem essa ideia e agora hoje eu acredito que eu tenho ferramentas, assim, para ver se meu... para viabilizar o meu projeto Pedimento, ele é um programa mais voltado para os projetos que estão numa fase muito inicial a gente fala muito da parte de problema-solução então a gente começa a focar muito os empreendedores a olharem muito mais para o aspecto do problema entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema para depois que eles tiverem um entendimento complexo eles fazem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham o pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas a gente percebeu que eles evoluíram porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo então eu acredito que tenha sido bastante rico, assim, nesse desenvolvimento deles num período bastante curto, foram de 5 semanas então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa a gente fala muito para eles saírem é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações então agora a gente tem uma visão completa do plano de negócio deles de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de iterações e aí